Estamos na Avenida São João e nos aproximamos do edifício Andraus. E esse é direito. Aqui é o cruzamento com a Avenida Ipiranga. E continuando na Avenida São João, chegamos ao Lago do Pai Sandu, onde está a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja foi inaugurada em 1903. Na Avenida São João, esquina com Rua Líbero Padaró, encontra-se o edifício mais antigo de São Paulo. O edifício Martinelli. Conta com 30 andares e 107 metros de altura. Foi construído por Giuseppe Martinelli em 1929. A Avenida São João e a Avenida São João.